Gente, eu vou falar, hein? Não esperava ver isso hoje pela manhã na Globo e esse vídeo já virou corte no Instagram, tá viralizado na internet. Essa aqui na tela, esse aqui é um vídeo, eu vou soltar o vídeo pra você, tá? Aonde a Daniela Lima foi triturada ao vivo por um próprio colega de trabalho, o Camarote, que diferente da Daniela Lima, né? Diferente da Daniela Lima, ele disse o seguinte, ó, governos passarão, outros presidentes virão, eu não vou carimbar, né? Na minha testa colocou um carimbo de jornalista idiota, puxa saco de político bandido em mim. E vou falar umas verdades do Lula aqui. A Daniela Lima no maior suador ao vivo, preste atenção no vídeo, no Camarote, dizendo das interferências criminosas e perigosíssimas para o Brasil daqui a pouco na Petrobras. Preste atenção. O Dani, é muito grave a ação do presidente Lula, intervencionista na Petrobras. Vamos lá. É importante a gente, a Ana toca num ponto fundamental, que foi essa fala hoje do presidente Lula pro SBT. Olha o que diz o Lula, só mais algumas coisas aqui. Tivemos, quando o Jean Paul Prat, quase que forçado a dizer, não, não teve pressão do presidente Lula, de jeito nenhum, tal que nada. Teve sim. Teve sim. Teve sim. Quem diz isso é o próprio presidente Lula. Olha o que ele fala. Tivemos conversa séria com a direção da Petrobras, diz Lula. É preciso pensar no povo, diz o presidente Lula. Aí ataca o mercado, um discurso dos anos 80. O mercado é um dinossauro voraz. Se for atender apenas a choradeira do mercado, não faz nada. Então, é essa a lógica do Lula e como a Ana falou colocou. Assim, a interferência é olhando o preço do combustível, é o preço da energia, ou seja, o controle total. Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas. Não tem porquê ter preço dos combustíveis equiparado ao internacional. Então, e aí fala, tivemos conversa séria com a direção da Petrobras. Essa é a grande questão. O Alexandre Silveira, ele se alinha ao Lula, porque ele está fazendo um movimento político. Independentemente, o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, ele quer ter uma briga aberta. Todo mundo sabe aqui em Brasília com o Jean-Paul Prats, ele quer derrubar o Jean-Paul Prats. Isso é o que... Gente, vocês lembram? Daqui a pouquinho eu continuo por aqui, a gente vai analisar essa fala aqui do Camarote. Qual que é o desespero? Não é que o Camarote está preocupado com o Brasil, não é que a Daniela Limas está preocupada com o Brasil. Estou preocupado com o presidente Mula, porque foi exatamente o que aconteceu com a Dilma. E, aliás, fica provado que quem derrubou criminosamente a Dilma da presidência da república foi a interferência direta desse camarada nos bastidores do governo federal, quando ele, inclusive, e a Dilma não queria ouvir ninguém, ele faz com que a Dilma também interfira na Petrobras. Vocês lembram daquele congelamento do preço dos combustíveis? Que depois, quando estourou, não deu mais para segurar, ela artificialmente congelou o preço do combustível na base da canetada, interferindo na Petrobras. Fora roubalheira, né, gente? Teve petrolão, teve tudo isso daí, e quando explodiu, quase que quebrou o Brasil. O que o Camarote está dizendo aqui é o seguinte, não adianta o Molusco vir com essa conversa de que não interferiu, o presidente da Petrobras vir querer amenizar, porque houve interferência assim, ele mesmo assumiu, e ele falou que essa intervenção, presidente intervencionista, ou seja, tentar segurar preço de combustível por populismo, fugindo da realidade do preço do barril do petróleo internacional, na verdade, ser intervencionismo barato, que pode custar caro para a nação a longo prazo, diferente do capitão Bolsonaro, quando perguntado se interferiria na Petrobras, vocês lembram disso? Ele falou, deixou bem claro, não posso e nem vou interferir na Petrobras, mas muito pelo contrário, chamou o presidente da Petrobras na responsabilidade, dizendo, olha, vocês não têm motivos para não retrocederem com o preço dos combustíveis, vocês não têm motivos agora para poder promover aumento de combustível, porque eu trabalhei, eu trabalhei junto com o Paulo Guedes, economicamente, tirando impostos dos combustíveis, e vocês podem sim trabalhar preços mais em conta para o cidadão brasileiro, essa foi a briga, mas o Bolsonaro não interviu na Petrobras, ele administrativamente trabalhou para que o preço do combustível, então, ficasse mais barato na bomba para o diesel, o etanol e a gasolina. Por falar em intervenção, uma notícia bomba, Gigi cita STF ao dizer que o Brasil soube lidar com a extrema direita, ou seja, mais uma que certamente será denunciada na comitiva internacional, que está nos Estados Unidos, no Congresso americano, sobre interferência ditatorial da Suprema Corte, usando de maneira militante e política, perseguindo uma posição política no Brasil, eu já volto já. Sim, as pessoas estão perguntando se eu não estou preocupado de mostrar aqui o meu celular pessoal, que inclusive está na sua tela, eu só conectei meu cabinho aqui no meu computador para poder gerar a imagem para você, tanto que eu vou mudar aqui, vai mudar aí também, mudei, está vendo que mudou junto? Vou mudar de novo, vou mudar agora, mudou de novo, então você está vendo que esse é o meu celular pessoal, por quê? Você precisa apenas de um celular e uma conexão com a internet, você, teu neto, teu filho, essa pessoa que você tanto ama e que você tanto gosta e que você de fato quer um futuro melhor para ele, para que você possa vir para o mundo de trabalhadores felizes e bem remunerado por aquilo que fazem. Eu convido você a aprender sobre a poderosa profissão digital, que é um projeto 100% original, tem muita gente que copia por aí ao longo dos anos, mas não dão conta de dar sequência, por quê? Porque não é nada sério. Aqui não, aqui eu anuncio a profissão digital, já tem quase 5 anos mudando vida de pessoas e para você ver, eu faço parte. Então eu indico para você, dá uma olhadinha aqui, meu faturamento em 7 dias de R$2.365,51, isso em 7 dias, uma semana trabalhada. Tem muita gente que não ganha isso aqui, gente, no mês. Você sabe disso. A CLT, o tetinho na cabeça dos acomodados, porque eu sempre falo, CLT é teto na cabeça de acomodado. A falsa sensação de que agora está tudo bem, carteirinha assinada, ganhando salarinho, está tudo bem. E nós sabemos que não é bem assim. Vamos lá? 14 dias de trabalho, dá uma olhadinha em duas semanas, tá? Duas semanas, meu faturamento já está chegando, duas semanas de trabalho, tá? Ele está chegando aí em R$7.544,72. Agora, o mais legal, dá uma olhadinha nesse número aqui, R$10.926,71. Rodrigo, porque aqui está R$10.000 e aqui está R$7.000? Vou explicar para você. Aqui é o que já está na minha conta. Aqui é o total de valor que eu já gerei aqui na plataforma e que ainda será compensado daqui a pouco, porque tem boleto para cair, tem piques que foi gerado para cair e tudo isso será somado, né? Somado o que eu já vendi com o que ainda tem para cair, R$10.926,71. Então, gente, quando eu falo é possível fazer salário de R$5.000 a R$12.000 por mês, eu estou falando para você que é possível, porque eu, daqui a pouquinho, eu tenho certeza que eu fecho esse mês aqui uns R$13.000, R$14.000. Essa é a minha média. Mas você que vai começar hoje, é, porque se você clicar no link da descrição e você ir lá falar com a equipe que vai explicar para você direitinho como funciona, você já pode começar hoje. Você, de repente, até o final do mês como está começando, vai dedicar um pouquinho menos de tempo, não dominou toda a técnica ainda, você pode fechar um pouco menos. Pode fechar R$2.000, pode fechar um salário mínimo, pode fechar R$5.000, depende muito da sua vontade de aprender e aplicar conhecimento, técnica e tempo com dedicação para gerar recurso. Então, corre aqui no link da descrição, tem muito mais informação lá e eu te espero para fazer parte desse grupo de vencedores. Até já. Olha, eu sou fã dessa dupla aqui, Marcel Van Hatten e o Geyer, que estão nos Estados Unidos. Inclusive, esse vídeo mostra eles aí, atrás aí é o Capitólio americano e esse áudio fala de uma breve, traz um resumo de como que foi a coletiva e a entrevista que eles deram aos jornalistas americanos denunciando a interferência no Brasil da corte militante e principalmente do próprio Xandão e para piorar a situação, eles parecem mesmo que eles não aprendem, o Gigi deu uma declaração citando o instrumento da extraordinária e poderosa corte brasileira que tem um papel fundamental, sim, na democracia que é a suprema corte, porém, lamentavelmente, pessoas que ali estão agindo de maneira política e militante acabam sujando a imagem da instituição, mas uma coisa é a instituição, outra coisa são pessoas, não podemos confundir. Gigi cita a corte ao dizer que o Brasil soube lidar com a extrema direita. o decano comentou propostas do parlamento que se aprovadas podem limitar a atuação dos ministros na corte federal que os incomoda demais, e por que que incomoda? Incomoda porque eles querem a verdade absoluta, incomoda porque eles não querem serem limitados na sua posição partidária. Essa é a verdade. Eles não querem ser incomodados na sua posição partidária. Tanto que o ministro Gigi disse que ao ler um relatório internacional sobre países que tiravam problemas como a extrema direita, chamando a direita, primeiro, chamando a direita no Brasil de extrema, e segundo, diz que o problema é a direita. O Brasil foi aquele que se saiu melhor graças à institucionalidade. Quer dizer, a cara nem queima, lá no Estúdio News da Globo News, eu não sei como que chama esse programa, esse programa aqui, Estúdio I, acho que é isso mesmo, está vendo aí o programa? No programa Estúdio I da Globo News, se vangloriando junto ali com a Andréa Sadi, junto com os jornalistas da Globo, como que se na sala de casa, dizendo, se não fosse nós, se não fosse nós, esses extremistas aí estariam no poder até hoje. Então, assim, gente, é muita cara de madeira, né? É muita cara de madeira, é quase ponto de substituir a loção hidratante por um óleo de peroba, por falar umas coisas dessas em rede nacional, e contando para a história, contando para o futuro, deixando material para o futuro, de que nós aqui não estamos exagerando nada quando nós dizemos aqui da importância, sim, da corte se manter no seu lugar apenas como guardiã da Constituição e parar de interferir politicamente no Brasil, porque é uma vergonha. No próximo vídeo eu vou trazer aqui o resumo completo da fala de Gustavo Geyer e também do Marcel Van Hatten nos Estados Unidos falando da super coletiva de imprensa que, sim, disseram para o mundo o que está acontecendo no Brasil em relação à tamanha e descarada ditadura da toga. Daqui a pouquinho a gente volta. a gente volta.